Bom, Bruno, para o jogo contra o Flamengo, não tem muitas coisas do Carlos Alberto. Você teve a oportunidade de um jogo contra o Santos, que começou a jogando, depois entrou na partida contra o Goiás. Qual era a tua expectativa, de repente, de ganhar uma oportunidade do Socorro Tinha nesse jogo tão importante no Flamengo? É verdade, acho que fui bem no jogo contra o Santos e também contra o Goiás, e tem a ausência do Carlos Alberto nesse jogo. Acho que o Segredo vai continuar treinando firme no dia a dia, para, quem sabe, conquistar essa confiança do professor e conquistar essa oportunidade. Mas respeito aos meus companheiros da posição também, e quem entrar e quem jogar vai dar o melhor pelo Figueirense. E como você está encarando essa oportunidade de estar no grupo profissional, de ter atuado já nessas partidas? Como tem sido essa temporada 2015 para o grupo? Cara, temporada boa, né? Tirando a lesão que eu tive, achei aquele lesionado, mas tirando essa lesão aí e estar fazendo parte desse grupo, o grupo é muito bom. E importante também estar jogando, né? Já fiz dois jogos já, espero dar uma sequência para esse ano e conquistar o objetivo maior, que é ajudar o Figueirense a sair dessa colocação. Como é que você está avaliando essa parada para ajudar naquela expansão que é importante, aquela grande sequência de jogos que fica nesse tempo? Como é que você está avaliando essa parada? Mas é bom, né, cara? A gente também precisa de um calendário, um jogo em cima do outro, né? A gente também precisa desse tempo para treinar, descansar, né? É importante para recuperar os jogadores que vêm em uma sequência maior de jogos e essa parada eu estou vendo com bons olhos para a gente se preparar para o próximo jogo contra o Flamengo. E por falar do Flamengo, o que vocês estão esperando? O que vocês estão projetando nessa partida da próxima partida da terra? Ah, o Flamengo vem bem na tabela, né? Uma sequência boa, um time bom, né? A gente tem que respeitar o Flamengo, mas também temos que ter... Saber que temos a obrigação também de fazer os três pontos para tirar o Figueirense da situação. Pois é, esse fato de o Figueirense como a vitória em São Paulo, é claro que ele é do peito, é sobre as combinações, pode sair das duas para o repaixamento. Isso de alguma forma pressiona algum ou vocês estão encarando isso de uma certa forma mais tranquilo? Cara, tranquilo não está, né? Mas a gente tem que ter um pouco de tranquilidade, tem que saber jogar o jogo. Sabemos da nossa situação atual na tabela, mas o time sabe jogar também nessa situação e tenho certeza que vamos fazer um bom jogo e procurar a vitória. Bruno, voltando aí naquela pergunta do Jânico sobre esse tempo de parada aí, o que deu para sentir dessa semana de treinamento? Já que o Figueirense teve uma semana de jogos quartas, meio de semana, jogos no final de semana, o que já deu para avaliar nesse tempo de treinamento aí sem partida, sem jogar? A semana cheia é boa também, porque o treinador tem a possibilidade de testar outras formações, outros times, outros jogadores. Isso é bom também, porque a gente vê numa sequência aí, acho que dois meses com o jogo, quarta e domingo, quarta e domingo. Então essa parada aí foi boa para nós e esperamos colocar tudo em prática na quarta-feira contra o Flamengo. Uma das identidades do Figueirense foi a marcação forte. Então a gente não pode perder essa identidade aí, tem que continuar marcando do jeito que vem marcando. O Figueirense é um time que marca muito forte e temos que fazer isso quarta-feira para conseguir os três pontos.